Música Pedantas bem cedo, no meio a sonhar Rasgas o sorriso que hoje vais dar Rasgas, pensas e cantas, hoje vai ser Um dia bem bonito, lindo de se ver Mas logo a ver que os bem e a vida Assusta o normal é ser Sempre a desabinar Assim já não vai dar Vai ser o dia a gritar Sempre a desabinar Sempre a desabinar Sempre a desabinar Sempre a desabinar A desabinar a roupa no canal As surpresas não vão me chegar Estou de volta para a festa Saindo o que sente o rio Lá começa a estolar Espira fundo e o mundo não acusa em ti Andar atrás Sabe ao ar O caminho não é por ali Sempre a desabinar Assim já não vai dar Vai ser o dia a gritar Vai ser o dia a gritar Sempre a desabinar Sempre a desabinar Sempre a desabinar Sempre a desabinar Espira fundo e o mundo não acusa em ti Sempre a desabinar Agora eu vou te encontrar Vai ser o dia a gritar Já se encarar Sempre a desabinar Não se encarar Não se encarar Você vai ter recebe Tira a desabinar No, não se encarar Tira-se o dia a desabinar Tira-se o dia a gritar Tira a desabinar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.